No dia em que o céu se fez tudo de branco No dia em que o teu véu cobriu todo o meu pranto No dia em que a dor corriu perante o amor Calou sob teu anto O projeto Entre Meios surge do encontro de três elementos da nossa cultura A percussão brasileira popular, o trio retrato brasileiro representando a música instrumental E o Matheus trazendo o cancioneiro brasileiro, que é tão presente na nossa cultura desde sempre Eu acho que isso é o que melhor sintetiza a ideia desse projeto que se iniciou no começo do ano Quando a gente sentou, conversou e resolveu escrever um projeto para o programa aluno artista aqui do SAI, da Unicamp A gente foi contemplado pela bolsa e começamos a desenvolver esse repertório Que majoritariamente são músicas minhas, da minha autoria, em parceria com o Diogo Nazaré Um dos músicos que estão aqui com a gente, que vai tocar hoje E também tem composição do Cláudio Silva, lá de Sorocaba, da terra de onde eu vim E eu acho que o que o Guilherme falou é o que sintetiza muito bem o projeto A percussão da herança afro-brasileira Com o trabalho maravilhoso do trio retrato brasileiro, da música instrumental brasileira E o meu trabalho enquanto cancioneiro e compositor A ideia foi dar uma nova cara para a música que vem da cultura popular Então um afoxé, próprio samba, capoeira, maracatu A gente dá uma roupagem nova, com instrumentos que não teria normalmente A estrutura rítmica do ritmo está aí A gente tem aguerê, o jicá, o afoxé, a capoeira, o maracatu E a gente tratou de colocar uma roupagem, a harmonia, o arranjo Em cima desses ritmos ancestrais Afim de criar uma nova mistura E favorecendo o que a música tem para dizer, né? Sempre Nesse sentido o Matheus sempre foi muito sagaz em perceber O que a composição estava falando e como isso dialoga com a nossa cultura Quando o Matheus me chamou para fazer parte Eu achei massa, sim Porque ele disse que eram canções, né? Algumas canções minhas também, outras parcerias dele E que estava sendo arranjada por vibrafone, baixo, guitarra e violão Mas eram músicas que traziam ritmos populares brasileiros, né? Desde toque sagrado de casa de candomblé Até ritmo mais de rua Como o ijexá, o afoxé, o maracatu, né? Eu já tenho um estudo já de tempos De descobrir instrumentos harmônicos dentro dos toques de candomblé E eu falei, pô, olha que oportunidade, né? Ainda mais que juntou com os dois mestres aí O Manu e o Cris Monteiro Então Quando eles chegaram para a gente Já estava tudo estruturadinho a parte harmônica, assim E a gente só teve que conceber os toques, os hits Foi um trabalho muito demais, assim Um negócio que eu não vou esquecer para nunca na minha vida, assim E aí foi assim que a gente construiu o show do Entre Meios, né? É por isso que tem esse nome até, Entre Meios Matheus, ele está ali no meio daquela coisa mais harmônica Aquela coisa mais melódica E aquela coisa mais percursiva, né? Herança mais africana, assim Para viabilizar as coisas, a gente sabe que precisa de dinheiro, né? Para formar público, para divulgar, para gravar Gravar um vídeo, né? Na verdade é assim que a gente divulga, gravando Precisamos de grana E nesse momento o artista que já é, assim Por essência, um trabalhador autônomo, né, cara? Que vive um mercado cruel ali Que não é voltado para as artes É necessário, sim, que tenha um apoio E quando isso acontece Acaba desembocando em coisas maravilhosas Como esse show que é o Entre Meios Então o SAI foi muito importante Nesse sentido, assim, de apoiar De ser apoiador para a gente conseguir realizar, né? Dá uma dimensão maior do que a gente pensava para o projeto, né? Então a gente conseguiu gravar vídeos Lançar o EP digital É... Bom... Estar aqui hoje fazendo esse show E tocar o barco daqui para frente Sem esse edital, a gente não conseguiria viabilizar Todo esse projeto Em sua totalidade Hoje a gente tem felicidade enorme De trazer para vocês aqui no auditório do Instituto de Artes O show Entre Meios O lançamento do nosso EP Que conta com composições majoritariamente minhas Mas também muita coisa do Diogo Nazaré Um dos músicos envolvidos E um compositor fenomenal Que eu admiro muito E... De Cláudio Silva Lá da minha terra, do Sorocaba Alexandre Lemos Alexandre Lemos Um grande parceiro também Lá do Rio de Janeiro Eu convido vocês todos A estarem aqui A assistir E para quem não pôde vir Está lá no site da TV Unicamp É só acessar E conferir na íntegra o show E para quem gostou do nosso trabalho Quiser conferir e acompanhar Temos lá na página Mateus Cripa Na página dos meninos Retrato Brasileiro No meu Instagram Mateus Cripa também Facinho Só acessar, gente Muito obrigado Obrigado